A Casa Viva oferece um pacote de farelo de aveia de 200 gramas. Na Casa Viva você encontra produtos naturais, tais orgânicos, light e sem glúten. Casa Viva tudo em produtos naturais com atendimento de quem conhece o assunto. De manhã o Neostar Ruzzi, à tarde a Cristina. E o Neostar Ruzzi é o responsável até pelo Facebook do Fronteiras da Ciência. Quem quiser acessar o Facebook, desculpa, o Facebook sim, mas é só colocar lá Fronteiras da Ciência. Então você pode fazer parte do nosso grupo de amigos, tá bom? Casa Viva fica no Shopping Imbaré, atrás da igreja do Imbaré, na Avenida Epitaço Pessoa, 172 Loja 41. A escritora espírita Eulália Bueno.